...mais um baile, sucesso total, dia 12 de março, é o Pai do Joaquim, valeu rapaziada? ...mais um baile de preto, Jardim República, total, com a presidência da dona de galera presente, é o Pai do Joaquim, vamos passar aqui a palavra, batate do Joaquim, mano, o Neidinho tá vindo aqui, vai representar a rapaziada, e aí o meu dia, sucesso total rapaziada? ...mais um baile de preto, então, comunidade em festa, é o terceiro baile, e esse é da nossa comunidade, e a Coisona! ...quero convidar geral, nem precisa falar, todo mundo tá convidado, a partir das 18 horas, sabadão, 12 de março, todo mundo presente, gente, ...é aquele baile assim, é com o coração, todo mundo tá presente, já é? ...não! ...meizinho, né, Gutiércio? ...olha rapaziada, quero ver a presença de vocês lá, falou meu rapaziada, que é a raiz do jogo, vamos batir para você! ... SEVA! HEIES! ...sem BAT veneno em casa tá presente, já é? ...se a raiz do jogo, vamos a comer, e aí o seu sangueodel, é o meu O que é que é que é que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A união do jovem chegou, pegou mais amado. A Racaúi, vivo e rola na barata, desborda lá no seu cabelo. A Racaúi, vivo e rola na barata, desborda lá no seu cabelo. Carvalho, solta aí, Carvalho! Carvalho, solta aí, Carvalho! Carvalho, solta aí, Carvalho!